Na hora do almoço, o Manchetes Noticidade divulgou os cinco ganhadores dos ingressos para o show da Larissa Manoela em Sorocaba. Mas, uma dessas pessoas ainda não sabe que ganhou, apenas a família dela está sabendo. E para dar essa notícia, nós vamos ligar agora, neste momento, para ela. Nossa produção está ligando, neste momento, para a casa dela. E assim que a gente tiver, já estamos ligando para ela, produção? Temos já a ligação? Temos a ligação? Oi? Alô? Quem fala? Quem está falando? É a Isabelle. Isabelle? Isabelle? É. Isabelle Cristina da Silva Lopes, de oito anos? Isso. Isabelle, é o Fernando Matos, do Noticidade, da TV Sorocaba SBT. Tudo bem? Sim. É o Fernando, da TV Sorocaba SBT. Você sabe por que nós estamos te ligando? Eu acho que sei. Ah, é? Então, olha só, eu vou te dar uma boa notícia. A gente está te ligando para dizer que você foi uma das sortudas, das cinco sortudas, e ganhou o ingresso para curtir o show da Larissa Manoela em Sorocaba. Ela está em choque. A família toda está aí, Isabelle? Quase. Quase toda a família? É. Quer alguma coisa? O que você achou? Você esperava ganhar? Sim. Legal. Bacana, né? Você esperava que você ia ganhar assim, fácil? Ah, eu só queria... Não. Olha, foram milhares de pessoas, hein? Mais de mil pessoas e você foi sorteada, tá? Tá. Olha, agora a gente agradece, parabéns, parabéns para você. Quem que você vai levar no show? Não sei. Ah, você ainda está pensando ainda? É. A gente está com imagens aí da Larissa Manoela na tela, então você vai ver quem você vai levar, você tem tempo ainda para decidir, porque o show é domingo, e a TV Sorocaba SBT espera você lá, hein? Tá. Obrigado, tá? Pela participação, bom show para você e divirta-se bastante, tá bom? Obrigada. Um grande beijo para você e toda a sua família. Obrigado. Tchau. Tchau. E olha, agora a gente vai saber a lista completa dos nomes dos cinco ganhadores que participaram aí para concorrer aos ingressos do show da Larissa Manoela. Veja. Atenção para os ganhadores do sorteio do show da Larissa Manoela em Sorocaba. Samanta Ribeiro, Cássia Fernanda, Gabriel Prado, Gracie Mariano e Cris Edson. Obrigado a todos os participantes e parabéns aos ganhadores. Divirtam-se. A gente fala agora do Cruzeirão, o tradicional campeonato de futsal da região, que está na nona rodada. Nesta fase, teremos a definição dos semifinalistas em algumas categorias. E daqui a pouquinho, às oito horas, teremos jogos no ginásio municipal Dr. Gualberto Moreira em Sorocaba. E olha só, a entrada é de graça. Da ficção para a realidade, para agradar a filha, um fã do Homem de Ferro em Itu construiu a armadura. E para essa aventura ficar completa, ele se comprometeu a ir ao cinema para a estreia do filme com a participação do super-herói. Homens que se tornam super-heróis, preparados para proteger a humanidade. Isso, claro, é possível nos cinemas. Da tela para a realidade. Aqui, a transformação só foi possível graças ao super-trabalho desse vendedor autônomo da cidade de Itu, no interior de São Paulo, que projetou e fabricou uma armadura do Homem de Ferro. Atento a cada detalhe, foram três anos de dedicação e um gasto de 700 reais em materiais, como resina, espuma sintética e cola quente. Trabalhava em construção durante o dia, chegava na parte da tarde, quando eu chegava, eu ia coletar latinha, aí chegava na parte da noite, eu não dormia. Eu estava montando ela. Possuir super-poderes? Não, não foi esse o incentivo para tanta dedicação. E sim, atender um pedido da pessoa mais importante na vida de Antônio. Minha filha chegou e falou, pai, eu duvido que você faça uma armadura igualzinha àquela estatueta que está em cima do computador. Eu duvido que você fazia isso daí, depois mora muito, eu quero ver você andando com ela no shopping. Só que missão dada para um meio pai, meio super-herói, é missão cumprida e com estilo, em plena estreia de Capitão América Guerra Civil, no cinema desse shopping dito. Todo mundo queria uma foto, ficou até difícil caminhar entre os fãs do personagem. Nossa, está perfeito. E eu que sou apaixonada ainda pelo Homem de Ferro, não, está perfeito. O filme tem muito efeito, né? Mas se fosse uma realidade, estaria muito próxima. Está muito bom essa armadura. Quando a máquina se tornou novamente homem... Missão cumprida. Ai, como eu queria ser o Homem de Ferro. O Noticidade fica por aqui. Ótimo fim de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso! Música... 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 Legenda Adriana Zanotto